O vaqueiro, como é o nome do cavaleiro, meu menino? Oh, Moreninho Forrozeiro, mostra que tu é Forrozeiro, vai! Moreninho Forrozeiro aí vai fazer a abertura aqui da primeira pega de boi no sítio Feliciano, a organizar nosso amigo Matheus e nosso amigo Jair Diferente Evaristo agradece a cada um de vocês, amigos agradece a todos os patrocinadores pessoal que está envolvido na cozinha, no bar enfim, todos que estão aí ajudando nosso amigo Matheus, essa festa acontecer Moreninho Forrozeiro, está pronto aí, meu velho? libera o microfone do amanhã Manoel a parte da cozinha aqui, pessoal atenção, atenção proprietários de veículos que tiver que vocês transportem lá perto da carregadeira eu acredito que todo mundo sabe que é a hora, quando chega a cima a carregadeira tem que estar liberada aí você que tem seu caminhão, seu carro lá dá uma passadinha lá, meu amigo, velho e libera lá a carregadeira, viu? e mais uma vez vamos pedir de novo que eu acho que todo mundo já jantou então você que tem moto aqui no corredor mais uma vez vamos dar uma ajudinha ali nosso amigo Matheus facilitar o trabalho da segurança vamos tirar as suas motos ali, amigo a gente já pediu aqui umas 10 vezes já mas acho que ninguém escutou mas talvez agora dá para ouvir em nome da comissão organizadora pedimos mais uma vez a compreensão de cada um retirar as suas motos ali do corredor por gentileza Matheus agradece a compreensão de cada um de vocês isso é uma é, como se diz é para a própria segurança de vocês, tá? caso precise sair e entrar tem que estar ali liberado ali a frente da festa, beleza? pois segurança daqui a pouco ele está chegando aí vai ter mais de conta aí isso aí é parte da segurança realmente o Matheus já correu muito agraçado agora a moreninha do forró tá pronto meu vaqueiro? isso dia 10 de agosto feito em coxí dos cadeiros tem um grande forró um forró forrózão pegado churrasco grátis é forró pegado o homem só paga 30 reais, né? e você vai curtir muito forró também temos um bingo de um garrote e o kit de greia um kit de greia que eu falei para você vem o Teca Teca Ligeira como é que é é é meu patrão aí ó a mesa das banhas drenhadas 4 litros de greia as mesmas bebidas misericórdia eu enxerguei 4, 20 ixi maria aí tá careca da tapioca é o patrão tá escondido quer ver que nem amigo de joel desde ontem que ele tá com o leque de greia desde ontem devagarinho sempre moreninho do forró né? o telefone toco corrupa tareia vem ao palá as tuas lá se eu e os mulheres e as tunnelas vem ao palá setor como é aí Dormi, mas acordei, já era madrugada Ela ficou dormindo e eu me joguei para a casa Eu já cheguei pegando, beijando a minha mãe E ela é tão carana e eu vou a sarana Eu já cheguei pegando, beijando a minha mãe E ela é tão carana e eu vou a sarana Eu já cheguei pegando, beijando a minha mãe Tá caindo mais dois Tá junto a Deus O telefone tocou, eram os parceiros ligados Dizendo, vem pra balada, o trem aqui tá pregui O índice vai ter que forçar até o amanhecer A mulherada que chega, só pensa por você Aí eu me joguei, já era apesada Peguei minha mulher e fiz amor naquela hora Dormi, mas acordei, já era madrugada Ela ficou dormindo e eu me joguei para a casa Eu já cheguei pegando, beijando a minha mãe Ela é tão carana e eu vou a sarana Vamos bater, valeu Música 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 Eu sou vaqueiro sim, mas sou diferenciado Sou louco, vou vaqueado, não sou bolota, vou bravo Eu sou vaqueiro sim, sou diferenciado Uma mulher bonita só aí tava ligado Música 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 Música